Oi! Oi! Pessoal, a gente está aqui em Bangkok, saindo do hostel que a gente está hospedado. E a gente vai procurar um lugar para trocar dinheiro. A gente está passando aqui em alguns becos, você pode ver. Bem escondidinho o hostel, mas é bem tranquilo. Eu acho que a gente vai dar em algum lugar. Espero, né? Espero, né? Só sei que de noite eu não ando por aqui, não. Olha, tem um gatinho ali bonitinho, com um rabinho cortado. E depois de trocar dinheiro, depois de sair desse beco aqui, claro, a gente vai trocar dinheiro e vai em alguns lugares. A gente vai no templo do Buda deitado, que é chamado Wat Pho. Depois do templo do Buda deitado, a gente deve ir no Rio. A gente vai pegar meu passaporte, que está lá na embaixada do Vietnã. E a gente vai mostrar mais alguns outros lugares aí, que você pode estar fazendo em um dia aqui em Bangkok. Então vamos lá, que esse vídeo vai ser bem interessante. Bom, a gente está chegando aqui próximo ao Grand Palace. É o Grand Palace. A gente já falou isso aqui algumas vezes, mas vamos repetir. Bangkok é bem quente. Bem quente. Então, quando vier para cá, esteja bem preparado. Traga bastante água. A gente trouxe algumas garrafinhas de água. Tem mais aqui no bolso. Então, não economize em água que vai beber, água que vai comprar. Não economize jamais. Acabei hidratado, porque o calor daqui é forte. E parece que é assim um ano inteiro. A gente está na baixa temporada. A gente está aqui no meio do ano, que é a época que mais chove. A gente não pegou nenhuma chuva aqui ainda, na rua pelo menos. Mas essa é a época mais úmida, né? No caso, a época de monções. E por isso é a época que não é tão cheia assim quanto é nas outras do ano. Você pode ver aqui que tem muitos ônibus de asiáticos. Muitos, muitos mesmo. As filas ali enormes para entrar nos tempos e locais. E lá no fundo você pode ver lá o Grand Palace brilhando lá bastante. É onde a gente está indo agora. Já em frente ao Grand Palace. Grand Palace. Então, a gente não vai entrar. A gente optou que não vai entrar. Até porque a fila está gigantesca. Eu vou mostrar aqui para vocês como é que está a fila ali para entrar. Como eu falei antes, são várias excursões de orientais. A maioria de chinês. Então, está bem grande ali. Bastante gente. Então, a gente vai seguir em direção ao Buda. O Buda reclinado. Então, lá a gente sim vai entrar. Espero que não esteja tão cheio. Mas a gente vai seguindo e vai mostrando para vocês um pouquinho de Bangkok. que vocês podem fazer aí um dia em Bangkok. A gente está chegando aqui pessoal. No Buda deitado. E pelo que falaram ali no caminho. A gente deu mole porque parece que fecha 1h30. E agora é 1h39. Fecha 1h30 para que eles possam rezar. Então, acho que a gente deu mole nisso. Está abrindo 3h30 e a gente ficaria aí umas 2h só caminhando por esse calor gostoso. Mas a gente caminha. Deve ter alguma coisa interessante para a gente ver assim mesmo. Bom pessoal, a gente vai entrar aqui no templo agora. Esses são os ingressos, tá? Tem direito a uma água gratuita. Custou 200 bar o ingresso. Tem que usar essa canga aqui. Tem uma modelo. Você pode usar uma canga que você trouxe ou comprar ali fora. Aqui fora tem vários lugares para você comprar. E quais são os preços? 250 bar a calça mais simples ou então a 400 bar mais estilosinha. Como corra aberta nas pernas. É, são umas calças mais leves, né? Que você não pode entrar com o ombro descoberto, pernas descobertas aqui. Vamos entrar lá no templo. Diga oi no Brasil. Bem-vindo, bem-vindo. 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 A gente deixou aqui o chinelo. Deixei o meu aqui. A da C também tá aqui, tá? Você não pode entrar de chinelo aqui no templo. Você pode ver muitas pessoas tirando chinelo, sapato, tênis. A maioria dos lugares aqui na Ásia você tem que entrar sem chinelo, sem sapato. Se você quer um local de oração, a gente vai tentar filmar aqui dentro. Principal de kanal. Ser embora aqui aância descoberto. A passada. Você, olha tá aqui embaixo em casa. Isso é bom, viu? Tem que de papel e a rampaience que vem aqui em casa. E pra vocês, receitendo a lâmpada em casa aqui quem, é, схватamente. Deixa a selfie de turnedo para o dia aém. Aqui é um lugar mais informativo, é tipo uma entrada mesmo do Buda Reclinado Aqui tem algumas informações sobre o templo, sobre o local Tem alguns souvenirs também, se você quiser comprar alguma coisa para levar de lembrança Tem prata, tem ouro, tem algumas medalhinhas também Então vale a pena, se quiser eu vou levar alguma lembrança para alguém Esse é o lugar Logo na entrada, você compra esse ticket aqui e você já tem acesso a esse local E aí 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 A gente achou aqui um cantinho que dá pra ver todo o Buda, olha aqui atrás, lindo, lindo e gigante né, bem grande, você pode ver que tem bastante cantinho, rola meio que uma disputa aqui por esse cantinho pra tirar foto, teve uma mulher que me mandou sair da ponta, manda eu expulsar, sem cessar. A gente tá saindo aqui do Buda deitado, aqui tá na parte que é dentro do templo que é do Buda deitado também. Aqui você pode ver alguns monges, a si ali, tirando algumas fotos pro Instagram, inclusive se você não segue a gente no Instagram, já aproveita e já segue lá, Vivendo Viajando oficial, vou deixar o link aqui embaixo na descrição. deção. 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 Então, a gente tá saindo aqui do Buda Reclinado, correndo, a gente teve que pegar um grab porque a gente vai pegar o meu passaporte que tá lá na Embaixada do Vietnã, que a gente tinha colocado pra ser liberado, né, num dia só. E o horário pra retirada é das quatro às cinco da tarde, então a gente tem meio que correr por conta do trânsito. Tem bastante trânsito aqui no centro da cidade e é uma prioridade pra nós, né, a gente poderia sim amanhã, mas é uma prioridade estar pronto hoje e deixar resolvido isso. É, a gente tem que pegar a passagem também, né, comprar a passagem pro Camboja, que a gente vai sair depois de amanhã direto pro Camboja, então a gente precisa do passaporte que tá lá na Embaixada e depois comprar a passagem pro Camboja. A gente já pegou o passaporte com o visto do Vietnã, a gente pegou uma chuvinha, a gente já foi também na agência. Já, já compramos a nossa passagem, eu comprei uma calça roxa linda. Depois a gente mostra aí, se você acompanha a gente no Instagram, você vai ver ela usando essa calça. Se não acompanha, já segue a gente lá, lembrando disso. E agora a gente tá caminhando aqui agora pra quê? Burger King pra comer. Tá procurando um lugar pra comer. Muito provavelmente a gente vai comer no Burger King. Se a gente não achar legal lá, a gente vai comer alguma coisa aqui. Mas vocês podem ver que tem bastante comida de rua. A gente já passou por alguns pad thys aqui, tem muita fruta também. Aqui em frente. Olha que tem bastante gente comendo na rua. Tuk-tuk. 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 Então, a gente tá aqui na Khao San Road pra terminar esse vídeo aqui. É a rua mais famosa aqui de Bangkok. É uma rua muito movimentada. Tem muita coisa pra fazer aqui. Tem vários bares. Tem restaurantes. Tem vários colos. Tem inseto frito. Já me ofereceram ali um... Tem crocodilo. Tinha um crocodilo ali. Hello. Não, thank you. Já me ofereceram um crocodilo ali. E me ofereceram também uns corpião frito. Vamos ver se a gente vai experimentar algum bicho desse aí. Vai encarar, amor? Olha aqui, ó. Falando neles. Falando nele aqui pra fechar. Ai, ai, ai. Falta 10 dólares. 10 bar. 10 bar só pra tirar foto, gente. A gente passou filmando. Não precisa pagar nada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.